Este inquérito, e antes de vos mostrar, devo dizer que este inquérito depois será sujeito, é secreto, não é divulgado por parte nenhuma, ficará apenas a minha posse, eu que farei o tratamento dos dados no sentido de saber quantas pessoas disseram que os transportes eram prioridade, quantas pessoas disseram que o ensino era prioridade, quantas pessoas disseram que o apoio aos idosos era prioridade, etc. Portanto, eu sou a pessoa que vou tratar esses números e que entregarei ao Dr. Vasco Cordeiro para quando ele redigir a parte do governo respeitando as comunidades. A outra parte dos Açores já está a ser redigida, mas essa parte é mais fácil porque ele está lá, ele ouve as pessoas todos os dias, ele vai fazer compras como pessoa que é, às vezes já há esta ideia que as pessoas públicas não fazem a sua vida, não fazem a sua vida, vão ao café, tomam um café, encontram os amigos, vão ao supermercado fazer compras, ou ao hipermercado, etc. Portanto, e nesses encontros vão ouvindo as pessoas e vão tomando o pulso sempre às ilhas. Com as comunidades é diferente porque geograficamente estão afastadas e então dei a minha presença porque era mais fácil, como estive estes anos que conhecem, estive ligada às comunidades, era mais fácil para mim ter este diálogo e explicar-vos e no caso de haver dúvidas também vos explicar, olha, isto tem esta intenção, isto é assim ou é assado, porque estou a fazer só este trabalho. Neste momento estou a fazer este trabalho e estou a fazer o meu trabalho na Assembleia. Portanto, não estou dispersa por muitos outros trabalhos. Esses números vão ajudar o próximo programa do Governo e eu, as pessoas que se identificarem e que puserem e-mail, eu comprometo-me, eu sei que isto é um grande compromisso, grande no sentido de ser demorado e de requerer muita atenção e muito tempo e muito permenal. Mas eu comprometo-me a responder às pessoas que derem a sua identificação a dizer se a sua sugestão foi contemplada, a sua ou as suas. E se não foram contempladas, porquê que não foram contempladas? Se foram contempladas, fazem parte do plano do Governo, assim e assim. Se não foram contempladas, olha, porque nem tudo pode ser contemplado. Nós quando vamos fazer as nossas compras para a nossa casa gostaríamos muito de comprar determinado objeto decorativo que vemos lá, que hajamos lindo, achamos que ficava lindíssimo na nossa sala, mas porque está além das nossas posses, nós não compramos daquela vez e pensamos que, quem sabe, um dia eu poderei comprar, mas agora não posso. Portanto, é mais ou menos isso. Quem redige um programa do Governo, há coisas que eventualmente gostaria de fazer, mas que pensa, não, agora com a crise que está na Europa, em Portugal, no mundo, nos Açores, nós não vamos poder fazer isto. Portanto, responde-se às pessoas que neste momento é impossível fazer por razões financeiras. Por exemplo, estou apenas a dar um exemplo. Outra, pois é mais fácil fazer esta sim. Olha, vamos apostar nesta, vamos fazer. Então, escrevemos e dizemos que vamos apostar nestas três ou nestas quatro áreas das sugestões que nos foram entregues. Estas sugestões são tomadas por mim aqui na Califórnia, como já foram na Costa Leste, como serão depois no Canadá e como serão finalmente no Brasil. Posso dizer-vos que, até agora, e agradeço muito, tenho tido muita receptividade das pessoas de fazerem, preencherem e darem as suas sugestões da maneira mais livre. Isto é uma coisa absolutamente livre, não é? Não é nenhuma obrigação. É uma colaboração apenas que interessa ao futuro das comunidades e tenho tido muita colaboração no sentido de ter muitas sugestões e variadas sugestões. Portanto, estou disponível para vos distribuir, para recolher e para responder às vossas perguntas, se é azar, e para futuramente também, sempre que queiram me contatar comigo e saber alguma coisa ou desta nossa conversa ou de outras quaisquer coisas relacionadas com os assuntos em que eu vos possa servir, também estarei disponível.